Paraquedas aqui, no... Hoje é domingo e eu tô de paraquedas aqui na casa do meu estante Futura... Tá com a cara estranha, colega Tá com a cara estranha É que eu tô sem óculos É que quando eu tô sem óculos eu viro minha cabeça pra olhar alguma coisa Eu fico desnudado, puxa, é normal Não, eu olhei pra... O cara tava com a cara amassada Eu falei, gente, Glebe, tá com a cara esquisita Eu também seria amigo dela Minha vibe Canta Ai, de que, maluco? Eu juro que eu tenho que ser normal, Glebe, mas não consigo Olha essa amizade que eu tenho Parece que a gente vive nosso planetinha, né? Também Nossa, eu gostei tanto Para quem não entende nada, gente Eu vim aqui Vou trabalhar daqui a pouco Mas eu vim ver esse colega aqui O querido Foga hoje, né, querido? Tá sem óculos, com a cara amassada Tá com sono Mas eu tô fazendo minha sobrancelha limpa É isso que importa Ah, eu também que minha sobrancelha é hoje, ó Aqui é o mais que eu tenho que pegar aqui na casazinha Não oferece nada aqui nessa casa É um brigadeiro Brigadeiro Me paga uma academia Ah, uma academia Na casa do indivíduo Que o indivíduo tá preparando um cafezinho assim Pra fingir que ele sabe recepcionar alguém Concordo, né? Uma refeção aqui legal Uma refeção legal Veganes Só faltou um vinhozinho Veganes Certo, junto não É um pior que o outro aqui nesse lugar, gente Daqui a pouco eu vou trabalhar Esperando passar São quatro e alguma coisa Eu não sei muito bem quantos minutos bem antes Eu tô com uma carinha de safado Não tô, Guilherme? Ai, tá falando que eu sou comum Nossa senhora Para de ser mentiroso também Eu não gosto que você já falasse comigo, não Eu só faço umas doideiras, né? Que eu acabo ficando um pouco horroroso Mas acabo espantando quem gosta de mim Ou seja, ninguém gosta de mim, né? Mas espantar o quê? Quer me queimar? Tá maluco? Se eu tiver ver ruim, eu vou falar, hein? Que eu sou aqui Papo sinceridade Fala, vou botar Que isso aqui na tua cabeça Ah, eu não tô gostando da Jaque, não A Jaque safada Fica chochando a Nádia Tu guarda a velha? Eu gosto, né? Eu gostava dela Mas ela toda hora quer falar Que ninguém gosta dela No reality, ela é meio que excluída, né? Mentira, é ela que se exclui Para com isso Ah, mas Guilherme Você não pode falar nada É porque Existe isso na vida real Entendeu? Isso aqui é excluída Isso aqui é excluída Que aí vai ter que eu tinha Deixa eu falar Deixa eu apanhar aqui na casa dos outros Começando a achar a fazenda um pouco chata Eu também E o que eu gosto de guarda a fazenda É as tretas são coisa Também depende E é legal Mas assim, as provas, né? Quando eu for Quando eu for do BBB Eu vou botar pra Torap Sou a mais querida Daquela casa Primeiro eliminado Primeiro eliminado Sai fora, galera Pra você ser capaz de ser você Ser meio bilolado da cabeça Você acha que eu sou meu Você é campeão? Ficou como no ar Ficou campeão, né? Aí Por que tu me deu ketchup, hein? Não entendi Ketchup com ovo Não entendi a referência O ketchup com ovo Olha o ovo Ele fritou só esse ovinho aqui pra mim Faz aí ketchup Eu vou botar aqui O pé Eu ia abrir pra tu O saco do pão Aí Vamos de migalhas de ovo Que ele fritou só isso Vento Agora vamos degustar um pouquinho Esse café nunca fica pronto, hein? Agora o nescal tá pronto O calzinho E aqui a gente encerra Nosso lanchinho da tarde Daqui a pouco Você fala uns coisas ainda não dá ver, né? Daqui a pouco O negócio... Os caras do esquisito Esperando Sai Ah, e a Júlia também Oi, Júlia Faz assim Faz assim Vocês piscaram e eu Já entreguei E aí se não vai voltar pra aquela barraca lá Puta que pariu Eu peguei a rua errada Caralho Onde eu quando isso acontece? Foi culpa daquela moto É isso aí Moto 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 Tem que respeitar Tem que respeitar Os carinhas de bicicleta, né? A gente é inferior não De novo é maluco Os outros ficam levando a minha cara aqui Falo mesmo Gravo mesmo É isso aqui que vai me fortalecer um dia Então Quem acredita É em mim Só abraço Pra quem não acredita Pode virar Das costas Aqui eu não tô nem aí Um dia que o pai estiver forte Ninguém vai querer chegar Em nós falando amigo Eu falo amigo Desde quando? Amigo é quem Tem caráter Ajuda o próximo Que mesmo que esteja no comecinho e tudo Ajuda, acredita, dá apoio, né? Isso sim, amigo Mas não adianta, né, gente? Amiga, a gente conta no dedo E a gente sabe quem são Os de verdade Porra, peguei a rua errada de novo Não é possível, gente Isso acontece comigo Nessa indústria vital Amigo, dá pra contar no dedo E os de verdade a gente sabe quem é, né? Com esse recadinho pra dizer É os que me assistem Hoje Ou amanhã Você vai precisar de ajuda E eu não sei disso, amigo Valeu Ô de vida Cuidado pra morrer Podia ter uma rampinha aqui Que não tem, né? Agora pra prefeitura Te colar uma rampinha Pra os entregadores aqui, né, meu filho? Pô, pessoal lá do Ninos Fui embora Porque tá jogando tigrinho Olha aí Deu quantos milhões? Deu milhão nenhum Só rouba Só rouba Se roubar esse tanto Ela não jogava, né? Já tava falida Júlia Júlia Tá viva aí, minha filha? Tô Filha Um milhão Calma Viu? Você não me conhece? Cadê? Você é desinformado aqui Você tá aparecendo nele Tô falando sério Vai lá depois Manda pra... Tu tem o contato dela, gente? É Cadê o nome? É Gustavo Alex Aquele colô do fogo do Alex Ó, não vem esculachar aqui não Meu canal não Quer me esculachar aqui Sai fora Tá brincando Tá bom Vou embora Vou embora Calma aí Rapaze Última entrega da noite É Não queria deixar de falar Que amanhã é dia do trabalhador, né? Por isso que eu resolvi gravar um pouquinho também pra vocês E é isso, gente Mostrar um pouco do meu trampinho aqui de noite pra vocês Com felicidade Daqui a pouco eu vou sair também com os amigos Porque trabalhador também merece Tem um momento de lazer, de curtiçãozinha E é isso Amanhã esse... Amanhã esse vídeo vai estar disponível pra vocês lerem E é isso, espero que vocês gostem E curtam Compartilhe Deixa aquele like maneirão Valeu Valeu Fica aqui por hoje Tô indo pra casa Espero que vocês tenham gostado Curtam Compartilhem Comentem Vou mostrar mais coisas do meu bairro aqui pra vocês Esse vídeo de hoje foi com o intuito de conversar um pouco mais Sobre o trabalho Como amanhã o dia do trabalhador também Já peguei o embalo, né? E é isso, gente Vamos lá Eu vi que o canal tá batendo 100 inscritos Pra mil e de mil pro além Tá bom? Um milhão É isso Beijos e queijos Valeu? Valeu